Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Olha aí, ó, a gente está começando a nascer aqui no ovo aqui na chocadeira de papelão falei que ia mostrar pra vocês Mais um na área Nasceu mais um, galera, muito rápido Por uma pena, nesse momento são 3 horas e 10 da manhã Eu não sono, não estou conseguindo pegar pra mostrar pra vocês Eles saíram do ovo Perimentos eu não estou conseguindo aqui Nasceu mais um, um aqui e outro ali E tem aqui, isso aqui já rachando, ó Esse aqui nasceu agora, esse, ó Esse foi o primeiro, do lado direito A chocadeira de papelão E vamos, que vamos, rapaziada Aqui já tem mais um na cena Quero tentar mostrar pra vocês Eles saindo do ovo O som está pegando Aqui tem mais um, ó Deixa eu botar aqui pra vocês verem Ó, ó, ó Ó, aqui tem mais um Aqui vai nascer já já também Não sei se eu vou conseguir pegar pra mostrar pra vocês Ali tem mais outro, ó, lá Ficando Aqui lá também está E aqui estão eles Coisa linda, é a natureza, né pessoal? Essas aves são sensacionais Poder de menos espera E aqui tem mais um Tchau. 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 Tchau.